Música Cruzeirese morre vítima de acidente de trânsito no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu no último domingo na região de Cabo Frio. O corpo do rapaz foi sepultado em Cruzeiro do Sul nesta quinta-feira. O trânsito é a causa da dor dessa família. Carlos Felipe Bonfim, 22 anos, era de Cruzeiro do Sul e há pouco mais de um ano estava residindo no Rio de Janeiro, onde no último domingo morreu vítima de acidente de trânsito. Felipe conduziu uma moto que veio a colidir frontalmente com o veículo, ocasionando a fatalidade. O rapaz não estava utilizando o capacete. Eles estavam numa confraternização e lá os amigos querendo segurar ele por mais tempo, lá com ele brincando, esconderam o capacete na hora que ele queria vir embora. Não por maldade, né? Só por... pra que ele ficasse lá mais tempo com ele. E num descuido, eles achavam que ele não iria embora. E quando os amigos se descuidaram que procuraram ele tinha que ir embora, que ele tinha que trabalhar no dia seguinte, né? Aí aconteceu essa fatalidade, ele se colidiu frontalmente com um veículo, ele vinha de moto, né? E veio a falecer. Depois de quatro longos dias de espera, chega do Rio de Janeiro, a Cruzeiro do Sul, o corpo de Carlos Felipe, que está sendo velado aqui na Igreja Presbiteriana Central de Cruzeiro do Sul. O corpo do rapaz deverá ser sepultado ainda nessa quinta-feira. Carlos Felipe é mais um que entra na estatística de mortes no trânsito no Rio de Janeiro. Capital que dispõe da segunda maior frota de veículos no Brasil e que, de acordo com o último levantamento do Instituto de Segurança Pública, apresentou só em 2011 quase 47 mil acidentes e 2.503 acidentes com vítimas fatais. Em Cruzeiro do Sul, trabalhos de conscientização e investimentos na sinalização são desenvolvidos pelo DETRAN para continuar reduzindo os acidentes com vítimas fatais. É que em 2012, as mortes no trânsito reduziram em 41,43% em relação a 2011. Mais uma prova de que o trânsito, ele mata em qualquer lugar, né? Infelizmente, o ano passado nós tivemos aqui uma redução nas vítimas fatais, mas mesmo assim ainda é um número bastante alto, levando-se em consideração que o acidente de trânsito, ele não há motivo, né, para acontecer. Geralmente, quando ele ocorre, alguma coisa deixou de ser feita por alguém e por isso acaba acontecendo o acidente e infelizmente tragédias como essa, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto